O reino da solidão Acabou meu coração E o reino do desamor Me fez viver em amor Tentei amar, fui odiado Tentei sobrir, fui rejeitado Pois as marcas dessa vida Só me causaram feridas Me amaram Ninguém vive sem carinho É uma rosa entre as minhas Ninguém vive sem amor Já chegou o Salvador Ele vai libertar As feridas abram Minhas lágrimas foram lançadas O seu lado Que fez um rio Que curou o meu passado Minhas lágrimas foram lançadas Do seu lado E fez um rio Que curou o meu passado Glória a Deus da Lua Eu vou sair das noites Glória a Deus da Lua Glória a Deus da Lua O meu é que o meu é que a glória Glória a Deus da Lua Tentei amar, fui odiado Tentei sorrir, fui rejeitado Pois as marcas desta vida Só me causaram feliz E calma Ninguém vive sem carinho É uma rosa entre as minhas Ninguém vive sem amor Já chegou o Salvador Ele vai te libertar As feridas da glória Correrão Tua serenidade E ao lado de Jesus Haverá uma saída Minhas lágrimas foram lançadas Do teu lado Que fez um rio Que durou o teu passado Minhas lágrimas foram lançadas Do teu lado Que fez um rio Que durou o teu passado Amém 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 Amém